Ô, maguinha, mano. Eu vi, eu vi. Da hora, da hora, velho. Ô, velho, você podia me ensinar, né? Ah, eu posso, pô, eu posso. Caraca. Cara, assim, ó, joguei de maguinha, mas considere que eu não joguei, porque é literalmente, cara, faz mais de nove meses, eu não lembro, mano. Não é tudo de nada, assim. Eu sei o que as skills fazem, mais ou menos, tá ligado? Uhum. Né? Mas... É que eu... Tipo assim, ordem de skills na barra. Como que você usa? Cara, é porque eu... É mais estético, eu uso as de gelo numa barra e as de fogo em outra. Então, mas as de gelo você usa junto com as de raio. É, eu boto numa sequência em que eu uso, por exemplo. Eu boto nevão, chuva de raio, soco de gelo, chain light. Eu também uso. Mana shield e bloco de gelo. Ah, mana shield e bloco de gelo. E as azulzinhas. Vou extremar minha tela pra você no Discord, fica mais fácil. Ó. Aqui, aí é que no lugar dessas duas últimas, você usa bloco de gelo e a mana pá, né? Deixa eu ver. Tipo assim, aqui é 4 de esmagamento. E essas duas aqui você usaria, por exemplo, o... Eu tô pensando em colocar o Q e o E pra usar... Skill. Q e E? É, pra não precisar apertar 4, 5, 6, tá ligado? É, é. É porque eu jogava Fortnite, então pra mim é... Eu vou até o 8 de boa. Tá. Mas se é mais comportável pra tu, tu só vai. É mais assertivo. E aqui na barra 2? Aí na barra 2 eu boto bola de fogo, na primeira... A bola de fogo é a primeira aqui? Não, a bola de fogo é a quinta, essa que você tá clicada. É, é porque ela vai dar o burn primeiro, aí o emular dá mais dano, não é? Um rolê assim... É porque ela é uma skill rápida, tipo, geralmente, principalmente massivo, você tá limpando massa, você vai usar muito o soco de fogo e o soco de gelo, porque são skills que voltam muito rápido, entendeu? Tá. Pra você não ficar sacrificando em molar essas paradas. Qual que você zumbou? Visão de fogo e molar. Tá. Na 4. Aí eu boto... Devoração da alma no 4, Vortex no 5 e o buff na última. Deforação da alma no 4... Tá fazendo sentido pra mim, tá? Tô achando da hora. Vortex das trevas no 5. E o buff e tal. Aqui é... Mana Shield e bloco de gelo é útil. Se você preferir, você pode deixar o Mana Shield junto com... Com o buff, né? Se eu zumbi muito. Tá de boa, eu só não posso errar o botão do 6, né? Que é o... Mas tá de boa, eu acho. Uma pergunta. Em questão de PvP e tudo mais... Em questão de abertura de PvP, depende contra, tudo mais e tal. Mas, assim, recapitulando. Tornado invencível padrão, não sei o quê. E o negócio aqui tá... Se você tiver dado o bobo de queimar, dá mais dano, né? Aí esse aqui é individual. O que é queimar... É esse aqui, né? Que dá um queimar pra todo mundo, né? É... O queimar... O queimado é a... É a debilitação dele, né? Sim. Reduz dano de... Defesa mágica pra cada acúmulo. Só que o emolar, por exemplo, se você olhar ali no emolar... Quanto mais nível de queimar o cara tiver, mais dano de habilidade ele dá. Ele tem um buff de dano de habilidade ali. Uhum. Quanto mais queimado. Então... Só que o emolar em si só, ele já dá os três níveis. Você... Eu não sei se você nunca prestou atenção. Se... O emolar, ele começa dando um dano e terminando dando outro. Faz T, T, T. Porque ele vai aumentando os acúmulos e... Porque ele mesmo dá queimado, né? É, ele mesmo dá queimado e ele dá várias vezes. Daí o nível de queimar sobe muito. Tá. Entendi. Da hora. Então, ele por si só vai dar. Mas, normalmente, você pode usar, tipo, o flamejante. O flamejante que dá um pay. É, não. Sim, sim. Porque é skill rápida. Entendeu? O grande problema do mago é que ele tem um sketch time muito demorado. Então, às vezes, você vai usar um skill que demora muito. Tipo, uma chuva de raio. O cara consegue, tipo, te dar um skill e você não consegue se defender. Se você começa um PVP, por exemplo, com um soco de gelo. E o cara, tipo, vai dar uma chuva de raio ou alguma skill mais demorada dele. Você pode dar um bloco de gelo e um dash pra cima dele. Porque o bloco de gelo, ele é um skill que, pra cada hit que o cara dá, ele tem 70% de chance de ser congelado. Então, se você dá uma chuva de flecha de arqueira, por exemplo, são 8 hits. São 8 vezes que ele vai ter 70% de chance de congelar. Caraca, é muito pesado, hein? É, então, se você deixar pra usar o bloco de gelo, quando o cara usar um skill desse tipo, ele vai congelar 100%. Aí você dá dash e aplica dano nele. Então, mas assim, como que funciona o bagulho? Porque, tipo, assim, se eu usar o bloco de gelo e dar o dash pra fazer aquele corta animação e tal, eu saio andando invulnerável. Saio andando invulnerável. E o efeito do bloco de gelo funciona, se o cara te bater e congela. Só que assim, eu não recomendo você fazer isso. Tipo, o que eu recomendo é você manter a luta corpo a corpo. E quando você vê que o cara vai usar um skill que dá muito hit, você dá o bloco de gelo. E espera, se o cara congelar, você dá o dash e começa a aplicar dano. Não necessariamente você só dá o bloco de gelo e o dash pra cima do cara. Mas eu posso dar o dash em qualquer momento enquanto eu estiver congelado? Pode, pode. Não precisa cortar insta, não. Entendi, eu dou a hora que eu quiser. Entendeu. Agora, basicamente, você vai dar uma lida nas skills. Tanto a chuva de raio quanto o chain light, eles dão mais dano conforme você aplica debilitação de gelo, de gelar. Sim, sim. Que é o sutil e o nevão. Aí no caso, a esfera gelada é melhor primeiro porque ela é mais rápida, né? É, ela é mais rápida. E ela tem uma chance boa de congelar. Se ela critar, é 50% de chance dela congelar. O nevão tono 8 também congela bem, mas ele tem que debilitar. Tá. Ele é mais lerdo, né? E esse aqui é rápido, né? Só que esse aqui é individual, né? É single, né? É single. Ele pega em área, na área que acertou o cara. Tá. Só que o nevão é uma área maior. Aham. Tá. O nevão, ele pode congelar de cara? Pode, pode. Geralmente, não congela porque as pessoas usam o baratã. Então, o seu primeiro stun, ele nunca entra, entendeu? Por isso que o bloco de gelo é tão forte, porque ele congela mais de uma vez. Quantas vezes o cara bater, ele vai congelar. E, às vezes, o baratã se perde sem nem ter feito. Daí, como eu tinha te falado, você inicia, faz com devoração da alma, porque se você cegar o cara, você consegue dar um suco de gelo, uma chuva de raio. E aí, depois, você já aplica um dano no cara, tá ligado? Rax, 50% de cegar, de silenciar. Escuridão é o que mesmo? Escuridão é a debilitação da devoração e do vórtex das trevas. Se você der vórtex, por exemplo, primeiro, ele pega um nível de escuridão. Aí aumenta a chance de silenciar. Entendi. Só que o problema de você dar o vórtex antes é que demora, né? Então, o cara consegue reagir. Por isso que eu sempre dou a devoração direto. Se você for dar os dois, não dá tempo. Entendi. Galera, é que assim, o cara não entende nada. Mano, isso aqui dá escuridão. Aí tem o bagulho aqui de dar amplificado e tudo mais, pá, não sei o que, show. Mas assim, dá um debuff, chama escuridão. E esse aqui fala que quando está em escuridão... É... Acho... 30... Depende do stack de escuridão. Vai dar o primeiro, 30%, né? Causa maldição, que é 100% de escuridão de silenciar. Então, assim, é 30% de chance de silenciar. É isso. Isso. Além do... Da chance de silenciar que tal. A chance de cegar que é 50. Redução de todo o dano... É, é legal isso aqui por causa disso aqui, né, velho? Tipo assim... É... Todas as duas skills dão esse debuff. Reduz todo o dano recebido do cara. Ele recebe mais dano. Outra coisa, por exemplo, outro combinho. Você pode dar um vórtex das trevas e imolar. Você reduz o... Todo o dano do cara e dá um emolar pra dar mais dano. Que é o vórtex, né? Geralmente eu uso... Eu intercalo ele desse jeito. É... Aqui você amplia o dano que o cara vai tomar, né? É, que o cara vai tomar. Uhum. Aí entra mesmo. Entendi o dano. Entendeu. O emolar, ele se auto-sicomba, se for ver, né? Por causa do... Sim, ele dá fogo e ele... Tem um reprimido, que é da Tauista, que liga o esmagamento dele. Aí ele dá muito dano. Hum... Entendi. Caraca, às vezes um Tauista vai dar um debuff no cara que vai começar a piscar que nem maluco. Cara, se um Tauista debuffar um cara, você pode dar só um emolar no seco que você mata. É muito forte. Muito, muito. Os caras já estão enchendo o saco que eu não estou matando o Taurinho, velho. Estou aprendendo, né, galera? Já vou. Mas é mais questão de praticar mesmo. Você já sabe. Não, entendi. Por mais que tenha muito tempo... Não, é que eu não lembrava desse parado, uai. Temprestagem é puro dano, né? É. O mago é puro dano. Não tem nada no mago que seja defensivo. Eu acho que tem. Tem a bolha, tem o bagulho lá. Cara, e essa bolha é da hora, né, mano? É... É, ela é forte, mas... E ela recapitula... Eu falo no sentido de... De ele ter setup pra lutar contra outras coisas. Tipo, tem... As outras classes tem... Por exemplo, o guerreiro tem riposta. Quando ele bate riposta, ele não toma nem atordoar e nem derrubada. Então é o skill que... Sei lá, o lanceiro vai te derrubar, você bate uma riposta. Você give a derrubada e dá um dano. A argueira tem a seta pra tudo quanto é lado lá. A argueira tem a seta, tal. E você tem um tai chi. O mago não tem nada disso. Ele é puro dano. Entendi. Apesar do mana shield, você bate o mana shield, mas você tá no chão sendo PTK, entendeu? Entendeu, entendeu? Então você tem que jogar muito atrás do time e... Ou ser muito mais forte que o cara ou dar outplay nele, né? Aí, no caso aqui, é tipo assim, bufa mesmo e dá-lhe esmagamento pra dentro e é isso aí. Pô, aqui é dá-lhe esmagamento pra dentro e é isso aí. Sai spamando tudo e tal. Sabe a coisa que eu percebi? Com o bagulho da Fênix no 10, eu não preciso usar todas as skills para a cooldown. Tipo assim, mano, dá... Como se eu for spamando o bagulho, tá ligado? Sim, sim. E é bom você dar um... Você tentar encaixar um bloco de gelo dentro dos primeiros segundos do negócio, porque ele volta muito rápido. Entendi. Então você vai ter um bloco de gelo na fight duas vezes, tá ligado? Cara, eu vou dar uma estudada nesses bagulhos da maguinha, velho. Tipo assim, eu sei que as skills fazem e tal, mas cara, a maguinha, ela tem muito mais coisa de... Tipo assim, ela tem a debilitação do que é a padrão, que é raio, é tipo, gelado pra raio. Aí tem o que dá o... O Vortex lá, que dá... Não sei o que lá, escuridão, não sei o que aí e tal. O outro que dá silence. E tem o Kenmar, que... Meio que se auto combi molar, mas tem essa batida de fogo aqui, explosão de Chakabun também, que faz um rolê e tal, não sei o que e tal, tá ligado? No geral, todas as skills, elas dão debuffs que ajudam todas as outras. É, mas tá vendo que ela tem três debilitar. É... A arqueira tem um. Eu não sei se a arqueira tem um nó, a arqueira também tem que congelar. Ah, mas tem mais assim, é o hip-lunch e... Não, sim, sim. Tá ligado, tipo... Mas é bem isso, por exemplo, a de fogo, ela não liga esmagamento nenhum. Tá. A de gelo liga. É verdade, é verdade, verdade. A de fogo não dá esmagamento. Não, ela sozinha não dá, né? Mas se fosse com a taoísta, aí daria, né? É, não, mas aí é o reprimido da taoísta. É. Mas o que eu tô dizendo é, a skill de fogo, sempre que você comba um reprimir, ela tira 25 de defesa mágica. Entendeu? Ela tira até 75. O soco de gelo reduz o dano de habilidade do cara. Entendeu? Faz com que o cara receba mais dano de habilidade, é 2.5 pra cada debilitação. E ele ainda liga esmagamento, ainda troca com outras skills e tal. Entendeu, entendeu. Cara, vai ser legal o rolê com a maga, a gente ter que aprender uma classe nova, assim, é um rolê legal, tá ligado? Tipo, meio desafiador, mas da hora. Mas é bom você saber jogar com todas as classes, até pro PVP mesmo, você conhecer as outras classes. Mas você gostaria de aprender a jogar de lanceiro, seja honesto. Eu já aprendi. Eu tenho um lanceirinho. Sério? Me out. Eu entro no pico pra fazer PVP com ele. Caraca. Matando os neutros lá. Sofrem, sim. Ah, é mais divertido PVP de neutro do que PVP de cara forte. É. PVP demora muito. Os caras colocaram ali, coloca 3 queimador e luta pra você ver o dano que não dá, tá ligado? É, dá dano mesmo. 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 Obrigado.